Esta canção é mais que mais ou mais Tenta ela fosse uma graça de amor Romântica, sem procurar a justa forma O que me vem de forma assim, tão calda rosa Te amo Te amo Eternamente te amo Se me falcares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Te amo Te amo Te amo Eternamente te amo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentia descoberto A minha pele Faz destino aos poucos Me abris o peito quando me acumula Faz destino aos poucos De amores De amores De amores Eternamente te amo Se alguma vez Me sinto derrotar Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o predo Rezando o predo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania Eternamente te amo Eternamente te amo &&&&&&&&&&&&&&&&&&& fr kurt te amo Eternamente, Yoranda Eternamente, Yoranda Eternamente, Yoranda Eternamente, Yoranda Tem gente que vê que o sol olha Eternamente, Yoranda Eternamente, Yoranda Eternamente, Yoranda Eternamente, Yoranda São só dois lados da mesma viagem Do trem que chega em frente da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida É boa É a vida desse meu lugar É a vida deles É a vida do encontro é do encontro é do passado O que é isso?